Fala pessoal do Jornal Mais Bragança, Valdor Araújo aqui pra acompanhar mais um Mais Bragança na Torcida. A gente vai conversar hoje com os torcedores do Red Bull Bragantino e do Flamengo. Expectativa de um grande público aqui e as duas equipes não estão num bom momento, né? Vamos perguntar pro pessoal o que eles acham dessa partida e vamos acompanhar a partida até o final, hein? Fica com a gente. Pessoal, tô aqui com o Jean, ele me falou que vem direto no estádio do Bragantino, que vem acompanhar os jogos. Galera do Jornal Mais Bragança aí, é um jogo difícil, né? O Bragantino e o Flamengo hoje aí, o Bragantino vem de nove jogos sem vencer. O Flamengo também chega pressionado hoje aí e vamos tentar buscar uma vitória aí pra cima deles hoje aqui em Bragança. Pessoal, chega um pouco cedo aqui no estádio e vocês podem ver que o público realmente vai ser um pouco maior do que a gente tá acostumado. O que vocês acompanham aqui no Mais Bragança na Torcida. E a gente já pode, ó, vou fazer um panorama aqui pra vocês verem e a torcida do Flamengo já comparece, já tá praticamente cheia ali a ala dos torcedores do Flamengo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ali fica a torcida do Flamengo, vocês podem ver aqui, ó, não dá pra ver muito bem por causa do telão, mas tá praticamente cheio e ainda faltam aí uma hora, uma hora e meia pro jogo. Pessoal, vou começar aqui com o Kevin, ele que é torcedor do Flamengo. E, Kevin, pra você, o que você acha do time do Flamengo, como é que tá jogando? E pra você, qual é o seu jogo de hoje? Olá, boa noite. Então, o Flamengo não tá numa fase tão boa, tá uma constante, né? Ganha dois, perde um, perde dois, ganha um. O Bragantino também não tá numa fase boa, né? Mas hoje tem o apoio da sua torcida e jogando em casa, né? E tem tudo pra ser um jogo bom. E você acha que se o Flamengo aí tiver um resultado adverso, o Paulo Souza vai deixar o comandante do Flamengo ou isso é demais, ele vai ficar? Eu creio que ele cai. Se sair daqui com a derrota, ele cai. Tô aqui com o Cassiano, ele também é torcedor do Flamengo. Primeiramente, eu acredito que vai ser um jogo difícil pra ambas as equipes, pois vem de sequências que não vem favorecendo e os dois técnicos que estão na berlinda, né? Pois é, rapaziada. Chegaram os fenômenos, aí chegaram os jogadores do Flamengo, agora pro aquecimento. E é claro, né? É claro que a torcida do Red Bull Bragantino. E, João, pra você, quanto vai ser o jogo de hoje e vai ter gol de quem? 2x0, dois gols do Arthur. Esqueça tudo. E pra você, quanto vai ser? Ah, vai ser 1x1 com um gol do Gabigol e um gol, sei lá, do Léo Ortiz. Então, hoje tem gol do Gabigol? Hoje tem, né? Não tem o que fazer. Não tem jeito, homem brabo. Ele tá jogando de suma, Alessandra. Ele tá jogando de suma. Rapaziada, vocês conhecem a plaquinha do Hoje Tem Gol do Gabigol, né? Mas aqui também tem plaquinha e essa aqui é muito melhor. Ó, se liga. Hoje não tem. Hoje não tem gol do Gabigol, hein? Não tem gol do Gabigol, hein? Pois é, rapaziada. Os jogadores do Flamengo acabaram de sair do aquecimento, foram pro vestiário. Daqui a pouco a gente vai ter o início da partida, né? Pessoal aí dando uma moral pro Gabigol. Ele cumprimentou o pessoal. Foi bacana, foi bacana ali. Pessoal levantando a plaquinha, né? Hoje não tem gol do Gabigol. Sempre bom lembrar. Hoje não tem. Hoje não tem gol do Gabigol. E se tiver? Se tiver, vai ser maior. Vamos sentir um pouco o clima da torcida aqui. A torcida do Flamengo canta lá do outro lado, mas a torcida do Braga também canta aqui. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vai ser pela cara que tá aqui. O jogo de 1x1 ou 2x1. Faz tempo que a gente não veio na visão desse jeito, né? Faz tempo, cara. Tá bonito a festa. Tá bonita a festa, ó. Se liga. 16 minutos de jogo e as 8 mil pessoas pagaram ingresso. Tão vendo um jogo até por enquanto sem graça. Não aconteceu nada de muito interessante no jogo. É gol! É gol do Braga! É gol do Braga! Simplesmente. Se eu falei que esse jogo aqui foi ruim, não lembro, tá? Não lembro, ó. Gol aí do Luan Cândido. Não sei se dá pra ver. Gol do Luan Cândido e do Bragantino vencendo aqui em Bragança. Rapaz, eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora o Bragantino volta a ser o Bragantino que a gente tá esperando. Aconteceu aquilo que todos imaginavam, né? Tá ventando na torcida do Flamengo. Porque eu não escuto a torcida do Flamengo mais. Cadê? Foi só o Bragantino fazer o primeiro gol. No final de primeiro tempo, eu vou falar aqui com o Douglas. O que ele tá achando do jogo? Acompanhou todo o jogo aqui. O que você tá achando da partida? A partida, ela tá boa. Melhor ainda porque o Bragantino tá vencendo. Mas ainda bem que o Flamengo não tá assustando ninguém. Tem muito jogador ruim, muito jogador fraco. Mas o Bragantino tá 100%. Vai fazer 3x0. Pode escrever aí. 3. 43 minutos no segundo tempo. Finalmente o Flamengo tá tomando iniciativa indo pra cima. Mas isso tá abrindo espaço pro Red Bull Bragantino. Que quase fez com o Johan. A gente pode ter emoções nesse finalzinho. Mas a gente pode também ter 1x0. Finalmente uma vitória pro Red Bull Bragantino. Digo, pra você, qual foi a importância da torcida nesse jogo que o Bragantino voltando a vencer? A importância da torcida eu acho que é a mesma de todos. O Bragantino tá com uma média de público ideal, cara. Libertadores casa cheia, Brasileirão casa cheia. Eu acho que faltava vitória. Faltava o time se encontrar, essa vontade, esse carrinho que o pessoal dava. Não é a torcida. A torcida tá presente. A torcida cobrou, apoiou o jogo inteiro hoje. A torcida tá pelo Bragantino contra a Ariano que o Barbieri disse aí que jogaria como visitante. E a gente quer ver o desempenho que o clube, que o elenco sabe apresentar e a gente já vimos. E agora é pra cima, vamos pra cima. E você acha que essa melhoria vem hoje? Depois dessa vitória, vitória importante aí contra o Flamengo. É difícil perder 9 jogos e a gente ganhar 1 e falar que a melhoria veio. Tem que mostrar no dia a dia, no treino, na vontade dos caras aí ó. Esse tesão que tem que entrar com vontade pra jogar. Foi um jogo de jogador mesmo, que atualmente o time do Bragantino nos últimos jogos deixou a desejar. Hoje terminamos com coisa boa, terminamos feliz com mais o Bragantino na torcida. Com vitória, vitória sobre o Flamengo, jogo importante. E a gente volta semana que vem, quando o Bragantino jogar aqui em casa contra o Curitiba. Próxima quarta-feira também, quarta-feira às 7 da noite estaremos aqui de novo. É o jornal mais Bragantino na torcida.